Marcelo Paz bate o martelo, e Fortaleza tem veredito oficial sobre novos reforços em 2023. Desde a reabertura da janela de transferências, no início de julho, o Fortaleza passou a movimentar o mercado de transferências nacional e internacional em busca de reforços para o elenco de jogadores à disposição da comissão técnica de Juan Pablo Vosvoda. Após o anúncio oficial do atacante Imanal Machuca, cinco contratações foram confirmadas oficialmente pelo clube para a disputa do mata-mata da Copa Sul-Americana em sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista e afirmou publicamente que o clube não procura mais nenhum jogador no mercado. Imanal Machuca, portanto, além de ter sido confirmado como a maior contratação da história do Leão, também foi definido como o último reforço para 2023. A gente não está buscando mais jogadores. O elenco é esse. Quisemos reposições que precisavam ser feitas. A gente agora pede ao torcedor que apoie todos os jogadores que estão aqui. Vamos precisar de todos eles, serão dois jogos por semana. Esse é um elenco que vai brigar pelo Fortaleza. Por isso quero pedir isso ao torcedor, decretou o mandatário do Fortaleza. Com a contratação de Imanal Machuca junto à União Santa Fé, o Leão garantiu o seu quinto reforço na atual janela de transferências. O argentino se junto ao atacante Marinho, ex-Flamengo, o lateral-esquerdo Escobar, ex-Udei Ibiza, da Espanha, o zagueiro Tobias Figueiredo, ex-Rulcite, da Inglaterra, e o volante Pedro Augusto, ex-Tondela, de Portugal.